Eita que o desespero pra cravar uma vaga nessa fazenda, tá foda hein, tá foda hein, o quarto eliminado, deixa eu te contar uma coisa aqui ó, quando você for combinar as suas coisas, né, quando você for arquitetar as suas coisas, lembre-se que as paredes tem ouvido, tá, mas eu não vou falar nada não, fica aí continuando tentando se fazer de santa, que foi ousada, né. Mano, tu acha que tu engana alguém? Para, um dos pobres caráter que eu já vi na minha vida. Agora deu bom, a Lisiana apareceu e agora tá chamando a outra pra ir pro ringue, quer ir pro autógrafo com a Adilene, rapaz eu ainda acho que essa menina ainda vai pra fazenda, sei não viu, tá, tá, alguma coisa tá misterando fazenda aí, tomara que não. E a Lisiana aí provocando a Adilene aí nas redes sociais, a grande conquista acabou, mas aqui fora não acabou não hein, parece que o negócio tá piorando.